Obtenha o valor do primeiro termo e da razão das progressões aritméticas abaixo. Primeira alternativa A, amiguinho, como é que resolve uma questão dessa, né? É isso que nós vamos ensinar pra você agora. Ó, o A4 mais o A7 vale 46, não é isso? O A2 mais o A5 vale 30. E agora, o que que eu faço? Bom, você tem que saber em primeiro lugar. O A4, qual é a fórmula dele? O A4 é A1 mais 3R, lembra da aula? O A7 é A1 mais 6R. O A2, o A2 é A1 mais R. E o A5 é A1 mais 4R. Então, presta atenção, amiguinho, onde tá escrito A4, aqui, ó. Eu vou colocar no lugar o valor do A4, que é o quê? A1 mais 3R. O A4, que você tá vendo aqui, vai virar A1 mais 3R. O A7, que você tá vendo aqui, ó, vai virar A1 mais 6R. Então, olha só como é que fica a primeira equação escrita assim, ó. No lugar do A4, nós vamos colocar A1 mais 3R. No lugar do A7, nós vamos colocar A1 mais 6R. Isso é igual a 46. A mesma coisa embaixo. No lugar do A2, o que que vem? A1 mais R. Observa, ó. Em vez de A2, virou A1 mais R. E aqui, em vez de A5, A1 mais 4R. Perfeito? Bom, agora virou um sisteminha linear com duas incógnitas. O A1 e o R, que é exatamente o que ele tá pedindo na questão pra gente. Certo? Então, vamos lá. Ó. A1 mais A1, amiguinho, presta atenção. Duas vezes A1. 3R mais 6R. 3 mais 6, 9R. Então, ficou 2A1 mais 9R igual a 46. Ó. A1 mais A1, 2A1. R mais 4R, 5R. Igual a 30. Certo? Bom, agora eu vou usar a técnica da adição. Você pode assistir a aulinha Sistemas Lineares, se você tem dúvida nesse assunto, tá? Lá tá explicado. Mas é um sisteminha 2x2, bem tranquilo de resolver. Como eu tô vendo que tem um 2A1 aqui, ó. Eu vou multiplicar a equação de baixo por menos 1, pra virar menos 2A1. Com a ideia de somar com a de cima e eliminar o A1. Observe o que que eu fiz. Multipliquei por menos 1. Menos 2A1. Menos 5R. Igual a menos 30. Tem que multiplicar todo mundo pelo menos 1, tá? Não pode multiplicar só esse. Bom, agora eu somo as equações. Mais 2 com menos 2, elimina. Mais 9 menos 5, dá 4R. Mais 46 menos 30, dá 16. 4 tá multiplicando, vai dividindo. O R é 16 por 4, que é 4. Agora que eu achei o valor do R igual a 4, eu vou substituir ou nessa ou nessa. Tanto faz. Em qualquer uma delas acerta. Nas de baixo também, certo? Qualquer equação. Eu escolhi a de cima, tá? Então, 2A1 mais 9R igual a 46. O R é 4. Então, 2A1 mais 9 vezes 4 igual a 46. 4 vezes 9 é 36. 2A1 mais 36 igual a 46. Aqui eu não coloquei. Mas o 36 vai para lá subtraindo. Aí, 46 menos 36 já dá o 10 aqui, né? Como o 2 tá multiplicando, ele vai dividindo. Então, 10 dividido por 2 é 5. Então, aqui tá a resposta da alternativa A. A razão é 4 e o primeiro termo vale 5. Certo, amiguinho? Vamos para B. Alternativa B. O A3 mais o A9 vale 10. O A1 mais o A4 vale menos 11. Então, vamos resolver essa questão aqui. O A3, o que ele é? Ele é A1 mais 2R, a fórmula dele. O A9, o que é? É A1 mais 8R. E o A4? É A1 mais 3R. Daí, a galerinha pergunta assim. Tá, e esse A1? O que é? O A1 é o A1, né, amiguinho? Não precisa mexer com ele, entendeu? Ele fica A1 mesmo. Porque eu quero colocar isso aqui tudo em função de A1 e R. Então, se ele já é A1, então não tem o que eu fazer, né? Fica como ele tá. Então, vamos lá? No lugar do A3, olha só o que veio. A1 mais 2R. No lugar do A9, o que veio? A1 mais 8R. Esse A1 permaneceu aqui como A1. E no lugar do A4, o que veio? O A1 mais 3R. Isso é igual a menos 11, né? Ó, A1 mais A1, 2A1. 2R mais 8R, 10R. Igual a 10. A1 mais A1, 2A1. Mais 3R, igual a menos 11. Bom, com o objetivo de eliminar o A1, eu multiplico a de baixo por menos 1. Mudo o sinal dos 3, tá? Tá? Então, menos 2A1, menos 3R, igual a mais 11, ó. Mudei o sinal de todos. Aí, eu somo as duas equações. Mais 2 com menos 2 se cancela. Mais 10 menos 3 dá 7. 10 mais 11 dá 21. O 7 vai dividindo. O R é 21 por 7, que é 3. Já encontrei o valor da razão. Eu escolhi essa equação aqui, amiguinho. Ó, 2A1 mais 10R, igual a 10. Para achar o valor do A1. Então, 2A1 mais 10 vezes 3, é igual a 10. 10 vezes 3 é 30, né? Esse 30 passa para lá diminuindo. Então, fica 2A1 igual a 10 menos 30. 2A1 é menos 20. O 2 que está multiplicando vai dividindo. O A1 passa a ser menos 20 dividido por 2, que é menos 10. Então, na alternativa B, encontramos o valor da razão e o valor do A1. Então, alternativa C, 2 vezes o A5 mais o A7 vale 85. E 3 vezes o A1 mais o A8 vale 142,5. Como que resolve essa, né? Bom, não tem nada de mais. O A5 vira A1 mais 4R. O A7 vira A1 mais 6R. O A8 vira A1 mais 7R. E esse A1 aqui deixa A1. Não faz nada com ele, tá, amiguinho? Só um cuidado você tem que ter. Esse 2 aqui, ó. 2 vezes o A5, né? O A5 vai virar A1 mais 4R. Então, tem que fazer assim, ó. 2 vezes A1 mais 4R. Tem que botar um parênteses. Por quê, professor? Porque esse 2 aqui, ó. Ele vai multiplicar ambos aqui, tá? É pela propriedade distributiva, né? O A7, o que que virou? A1 mais 6R. Isso é igual a 85. Aqui embaixo, 3 vezes o A1. Eu não mexo, né? E o A8 vira A1 mais 7R. Igual a 142,5. Agora eu vou fazer a distributiva. 2 vezes A1, ó. E 2 vezes 4R dá 8R, certo? Mais A1 mais 6R igual a 85. E aqui, 3A1 mais A1 mais 7R igual a 142,5. Vamos ajeitar agora. 2A1 mais A1 dá 3 vezes A1. 8 mais 6 dá 14R igual a 85. 3A1 mais A1 dá 4A1. Mais 7R igual a 142,5. E agora? Bom, aqui é 3 e aqui é 4. Fica ruim de eliminar o A1. Fica muito ruim de fazer isso. Mas o R é fácil de cancelar. Porque aqui ficou sendo 14 e aqui ficou sendo 7, certo, amiguinho? Então, se eu multiplicar a equação de baixo por menos 2, o que acontece? Esse mais 7, ele vira menos 14. Aí, mais 14 com menos 14, ele se elimina, né? Então, eu vou multiplicar de baixo por menos 2. 2 vezes 4, né? Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. E menos 2 vezes 142,5 vira menos 285, certo? O objetivo é fazer o 7 virar menos 14. Então, mais 3 menos 8 dá menos 5. Mais 14 com menos 14, elimina. 85 menos 285 dá menos 200. Eu somei as equações. Eu multiplico por menos 1, aí eu tenho 5A1 igual a 200. O 5 vai dividindo. O A1 fica sendo 200 dividido por 5, que é 40. Agora que eu achei o valor do A1, amiguinho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse A1 igual a 40 e vou jogar na primeira equação. Então, ó, 3A1 mais 14R igual a 85. 3 vezes 40 mais 14R é 85. 3 vezes 40 é 120. Faltou um zerinho, né? É pressa, né? Aqui, ó. 120 mais 14R igual a 85. 120 vai pra lá diminuindo. Então, 14R é 85 menos 120, que é menos 35, né? Passo 14 dividindo. Menos 35 por 14, você simplifica por 7. Menos 35 por 7 dá menos 5. 14 por 7 dá 2. Então, a razão passa a ser menos 5 meios. Se você quiser dividir, menos 2,5, né? Então, a resposta final é essa. O A1 é 40 e a razão é menos 5 meios. Começar para a próxima. E detivemos ao passo antes do curso. Para wine ficouagerado.